é que eu recebi uma mensagem muito bonita aqui ó Hit parece que aqui ó salve tigrão e obviamente também salve jota salve Hit meu filho de seis meses começou a andar hoje olha aí que coisa boa demais parabéns irmão parabéns mas parece que o filho dele levantou para desligar o jogo do fúria ah pá cara vou até dar um time aqui que eu caí no beijo galera dois minutinhos eu volto esse garoto é esperto hein esse menino é esperto pô Tigrão vem acompanhada hoje no CBLU Internacional fome eliminado pelo time Academy do Vietnã porque os profissionais estão tudo banido lá velho da região parece que tinha um piloto de Uber um estudante um marceneiro e dois desempregados né galera falou aí mais cedo para mim mesmo Gal parece que a gente mamou para turma do CLT né é eu desmutei a live do baiano juro para você a galera estava aqui não tem não tinha como eu saber eu desmutei o Milon estava falando vão fechar o servidor brasileiro aí eu mutei aí eu falei calma calma galera calma acho que eles devem tá meio bravo lá e tal e aí eu desmutei depois de uns cinco minutos de novo pode ver que tá na transmissão era o baiano falando vamos tomar penta para um cara que não ganhou nenhum jogo na carreira aí eu mutei falei galera acho que hoje não vai dar essa foi minha história hoje velho assistindo o lo brasileiro velho mano se você anda de moto hoje em dia e você não tem uma câmera no seu capacete mano você é um lerdão que nunca pegou no peitinho e vai ser assaltado no Rio de Janeiro sério mesmo velho é o básico velho é o básico hoje em dia botava é uma câmera para andar nessa moto irmã você quer saber essa câmera é até um é um item de segurança mano é um item de segurança velho tanto para você quanto o irmão se alguém quiser fazer alguma coisa contra você mano tá ligado sério mesmo velho básico de hoje em dia quero andar de moto a primeira coisa que você faz com uma câmera depois você compra a moto cal a torcida é a moça que empurrava a cadeira do tio paulo deixa o velho descansar mano que que é isso a gente pôr a proporcionalidade se o falem é um zico de 70 anos em campo o cai é um bebê de dois anos né é duro velho é duro velho e eu trocando resenha com o uber tá ligado e aí o cara se o seu amigo quiser parar para né aham para dar o PT ali você me avisa eu falei demorou deve ser que para não não como é isso ele tava com uma com uma garrafa de corona moleque eu troco a ideia com o uber aqui de repente eu escuto de repente eu escuto uma mamadão o davi tava mamando o uber a pocão um j k s não chega na furia porra de j k s nerds cara a pocão dia vocês vem com esse j k s quais são os 10 melhores times da história de c s 1.6 ah sei lá cara c s gol e o c s 2 sei lá cara isso aí é conteúdo que eu preciso ficar duas horas para fazer cara gabriel underline hdd se inscreveu por 13 meses que aí eu vou chegar aqui e vou falar ah pô tal ah por que que você odeia o náutico de 82 que eu não lembrei do náutico de 82 tá ligado então velho não dá porra não dá como é que tu quer eu quero que no meio da live fazendo uma tapioca na correria quais são os seus 10 times de c s 1.6 porra cara você tá de sacanagem cara caramba velho fui dar uma zapada no chat do youtube aqui mas aí luiz dias eu acho que você é muito gorge hit tem um cara no chat do youtube que ele tá mandando textões explicando porque o cacerato é um atleta modo que o ayrton senna rei você é muito gorge sério mesmo é esse tipo de debate elaborado que eu admiro tá ligado tipo assim você tá mandando parágrafos disso velho você tá deixando os cara muito bravo mano é porra você é gorge ele faz só pra então mas tipo assim mas ele bota trabalho nisso ele não é um cara que manda uma frase tá ligado ele faz uma teoria sacou mesa suja mesa suja chão sujo mesa suja mesa suja são chão Mêsar suja mais e os mesas suja chão sujo mesa suja chão sujo mesa suja chão sujo pesa suja O cara tá falando que o anacronismo é um dos maiores efeitos da geração atual. Eu não sei o que tá vendo que o Furi tá sendo eliminado no terceiro mapa. Tá 9x5 um monte. Anacronismo. Vai deixar um like no YouTube, porra. Começou maculado esse jogo. Olha lá, olha a linha chegando aqui. Eu não quero nem saber. Eu vou passar um rolão. Eu vou passar um rolão. Fala. Fala, Sander. Algumas coisas? Saber. Agora aguenta. Quer bater, bate? Quer bater, bate? O líder não é 18x2 não, velho? A gente tá aqui mostrando? Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou, ganhou. Ganhou, parabéns de mim. Não, ganhou. Nossa, que letinho. 18x2, velho. É, galera. Volta, vai e vem. É com o Gal, é sem Gal, é com o Bagri. É sem Bagri. Ele ganha, é Y ganha. Pode diminuir a diferença no placar e voltar para o jogo. E olha, ficou por isso mesmo. Nada. E olha, ele soou. Pênalti roubado e não entra. Quinta aí, marrequinho. Fala, clã. Se você curte o conteúdo aqui do canal, segue a gente lá no Instagram também. É mais ou menos a mesma coisa. Então, se você gosta de estar aqui, você também vai gostar de lá, hein? Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.